Olá pessoal do 100% Motor, tudo bem com vocês? Olha, e nós vamos fazer aqui um programa completamente diferenciado, com grandes curiosidades. Por isso, vocês não podem perder. Pessoal, nós vamos começar a nossa série com a marca Volkswagen. Vamos falar um pouquinho da história, da trajetória desta empresa aqui no Brasil. E várias curiosidades que a marca proporcionou em termos de automóveis. Nós vamos ter aí parâmetros de evolução e vocês vão estar acompanhando conosco toda esta viagem ao tempo que faremos. Então, nós estamos apresentando a vocês, primeiramente, a evolução das logomarcas que houve desde 1937 até agora, a última mudança em 2019. E essas transições que houveram foram marco também de transição de tecnologia dentro da empresa. Pois bem, com mais de 20 milhões de veículos produzidos no Brasil, a Volkswagen iniciou a sua história em São Paulo, na Rua do Manifesto, em um pequeno armazém alugado, lá no bairro do Ipiranga. Essa foi a primeira atividade da marca fora da Alemanha, que iniciou a sua produtividade com apenas 12 empregados, montando fuscas, combis, com peças vindas da fábrica matriz, num processo completamente artesanal, que é o processo que nós chamamos de CKD. De 1953 a 1957, foram montados no Ipiranga, 2.268 fuscas e 553 combis, além de algumas unidades que já haviam sido importadas e desembarcadas no Porto de Santos, em São Paulo. Em 1956, deu-se início a construção da planta Anchieta, na cidade de São Bernardo do Campo, com o estímulo do governo brasileiro, a fim de fomentar a industrialização e nacionalização dos automóveis. Com esse impulsionamento, vieram também alguns fornecedores de partes, peças e componentes, para atender a demanda de produtividade e o estímulo da produção brasileira. Apesar da fábrica de São Bernardo do Campo, ainda não ter sido totalmente inaugurada, em setembro de 1957, saiu da linha de montagem o primeiro veículo da marca com 50% de peças e componentes produzidas no Brasil. Muitas pessoas acham que o primeiro automóvel da Volkswagen a ser produzido no Brasil foi o Fusca, mas pessoal, não foi, foi a Kombi. Muito curioso isso, não é? A inauguração oficial no ABC Paulista ocorreu em 18 de novembro de 1959, com as produções de Fuscas em Kombis em atividade. O presidente da República em exercício, Juscelino Kubitschek, circulou pela fábrica, a bordo de um Fusca conversível, juntamente com o governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e os presidentes da Volkswagen da Alemanha, o Sr. Nordhoff, e o do Brasil, o Sr. Schutzwenk, além de muitas autoridades e celebridades presentes. A imagem no Fusca conversível com o Juscelino Kubitschek ficou marcada na história da Volkswagen. Em plena atividade no Brasil, a Volkswagen também desenvolveu alguns protótipos curiosos para utilização exclusiva em nosso país. Como o Brasil estava em fase de urbanização, não havia estradas pavimentadas e alagamentos ocorriam com frequência e poucos automóveis conseguiam se locomover pelas estradas. A engenharia experimental da Volkswagen, em 1960, para demonstrar a grande capacidade do sedã 1200 de flutuar em água sem afundar, adaptaram uma hélice na parte traseira do Fusca e ele simplesmente navegou tranquilamente nas águas do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, onde foi realizado o primeiro salão do automóvel naquele ano. Além dos testes na represa de Guarapiranga e na represa Billings, perto da fábrica em São Bernardo do Campo. Em 1960, a Volkswagen lança uma expedição para participar da inauguração de Brasília, Distrito Federal. Isso junto com outras marcas e lá ela participou da caravana de integração nacional e foi um marco esta inauguração de Brasília. Em 1968, a família Variant obteve o modelo sedã quatro portas desenvolvido 100% no Brasil, um derivado do protótipo alemão e apelidado de Zé do Caixão, em alusão ao cineasta José Mojica, que ao entrar dentro do veículo, observou que as maçanetas pareciam alças de caixão. A fabricação do milionésimo veículo produzido no Brasil pela montadora aconteceu exatamente no dia 8 de julho de 1970, 13 anos após o início das suas atividades no país e 25 anos da Volkswagen Mundial. Para festejar o marco, ela promoveu um evento comemorativo, lançando uma medalha de ouro em forma de moeda, sendo cunhadas 23 mil unidades de 22 quilates e utilizados 150 quilos de ouro para a confecção. Devido ao valor elevado do ouro no mercado nacional, a Vox comprou material na Suíça e o preço cotado na Bolsa de Londres. Ela designou dois dos seus funcionários para irem até a Suíça supervisionar o transporte do ouro e nas três remessas necessárias para a finalização da entrega. Para o trabalho de cunhagem, foi contratada uma empresa, Trevesônia, lá de Manaus, e todo o seu processo foi submetido aos índices de extrema qualidade e rigor, para dar conta da entrega no prazo apertado. Além disso, foi contratado um profissional de São Paulo para abrir os cunhos e adquirida uma prensa de 80 toneladas para ser usada nesta cunhagem das medalhas do Fusca. É, pessoal, essa medalha do Fusca, ela é um item muito procurado de 1970, justamente pelos colecionadores de souvenirs, de mimos, ok? É um detalhe interessantíssimo no mercado de mimos relacionados à marca. Foi também em 1970 que começou a exportação para os países da América do Sul, exportando os modelos Variant Fusca e Kombi. Na mesma época, o VEMP, Veículo Militar Protótipo, foi desenvolvido para participar de uma licitação do Exército da década de 70, construído com carroceria sobre chassi, desenvolvido em parceria com a Carmanguia. O VEMP, pouca gente conhece esse veículo e foram fabricadas duas unidades. Apenas uma está no acervo da Volkswagen. Outra curiosidade é a Kombi Seis Portas, que foi produzida exclusivamente aqui no Brasil. Devido à falta de transportes públicos na época, a Kombi Seis Portas foi desenvolvida para trabalhar carregando pessoas, como táxi, lotação, linhas urbanas e transporte escolar. Mas também foram adquiridas por algumas empresas, como rede de hotelarias, companhias aéreas, empresas de turismos. E elas obtinham alguns acessórios diferentes, que eram uma exigência do Departamento de Trânsito na época. Obtinham estribos laterais, atendendo a legislação de trânsito, e outras pequenas modificações. Esse modelo foi produzido de 1960 até 1978. Lembrando que em 1975 nós tivemos a transição do modelo da Kombi para o modelo Clipper, né? Que é mais parecida ao último modelo produzido, aquela que tem um vidro só na frente, estou falando, para a brisa dianteiro, tá ok? Então nós temos tanto o modelo antigo, que tem vidro bipartido na frente, quanto o modelo Clipper, ok? E nós tivemos também o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, né? Algumas pessoas dizem assim para mim, por que tem pessoas que falam carro a álcool e não a etanol? Porque antigamente nós utilizávamos esse termo, era álcool mesmo, né? Devido ao programa do governo Proálcool, que foi criado em novembro de 1975, com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e externo, além da política de combustíveis automotivos. O programa foi bem sucedido na substituição em larga escala dos derivados de petróleo. Foi desenvolvido para evitar o aumento da dependência externa de divisas quanto aos choques no preço do petróleo. De 1975 a 2000, foram produzidos 5,6 milhões de veículos a álcool. Para o fomento desta nova tecnologia de combustível, além de outros modelos, a Volkswagen produziu em grande escala a Brasília, que foi um veículo produzido 100% na matriz brasileira. O que muita gente não sabe é que o carro Brasília é um projeto 100% nacional. Mas nós tínhamos também o Passat, a álcool, a Kombi álcool, o Fusca álcool, e outros modelos que vieram posteriormente. Inaugurada em janeiro de 1976, a nova planta da Volkswagen no Brasil, na cidade de Itaubaté, impulsionou a produtividade de vários modelos de veículo, fazendo com que a região obtivesse um grande desenvolvimento econômico, e a presença de vários fornecedores do ecossistema Fabril. Em 1980, a Volkswagen iniciou a produção da família BX, os novos veículos, uma nova concepção, que é o Gol, o Voyage, o Saveiro e o Paraty, que se tornariam o maior sucesso de vendas, dando origem à primeira geração do Gol. Com o projeto iniciado em 1976, a estreia do modelo foi lançada em 15 de maio de 1980, em Campos de Jordão, São Paulo, com o motor 1.3 refrigerado a ar, tanto na versão álcool, quanto na versão gasolina. E a exportação do Gol foi no ano do seu lançamento, em 1980, com 48 unidades vendidas para o Paraguai e uma unidade vendida à Nigéria. E em 1984, a Volkswagen, já posicionada no segmento de seus veículos de entrada e carros médios, ela passa a atuar também no segmento de luxo. Com o lançamento do Santana, nas versões CS Comfort Silver, CG Comfort Gold e CD Comfort Diamond, com o motor 1.8, nas versões gasolina e álcool. No ano seguinte, em 1985, chega a versão Station Wagon, chamada como Santana Quantum. A fabricação dos dois modelos de luxo utilizou os novos conceitos de produtividade da linha de montagem em São Bernardo do Campo. Em 1987, a Volkswagen e Ford anunciaram um acordo que formaria um gigante teoricamente imbatível no mercado automotivo, a Autolatina. Integrando as fábricas e operações das duas empresas, a ideia era compartilhar os custos e potencializar os pontos fortes de cada uma, em uma experiência tentada também em Portugal, com a Auto Europa. A campanha da nova Joint Venture foi defragada em 1º de junho daquele ano, começando com a comunicação interna das duas empresas, assim como placa nos edifícios, sedes, jornais, emissoras de rádio e televisão. Apesar de todo o processo ser cumprido em 1987, apenas em 1990, que as fabricantes iniciaram o funcionamento da empresa, que tinha 51% de suas ações controladas pela Volkswagen e 49% pela Ford. A parceria originou o Apollo, o Logos, o Pointer, com identidade Volkswagen. Em 1988, ela lançou o Gol GTI 2.0 e colocou este veículo, que foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica de série, tecnologia que foi aplicada aos demais modelos posteriormente. Em 1996, a fábrica de motores da Volkswagen do Brasil foi inaugurada na cidade de São Carlos e iniciou as suas atividades em outubro deste ano. A unidade de propulsores é a terceira maior do grupo Volkswagen, atrás apenas de Saugzer, lá na Alemanha, e a outra planta da Audi na Hungria. Neste ano, é encerrado também a produção do Voyage e entra em linha o Polo Klesk. Em 1999, o grupo inaugura a unidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Desde então, o complexo industrial produziu mais de 2 milhões de veículos para os mercados interno e externo. Inaugurada como fabricante Volkswagen e Audi, a unidade paranaense, produz os modelos mais atuais de veículos, devido ao seu novo conceito de construção do Parque Fabril, propiciando a maior versatilidade na absorção de novas tecnologias no processo de fabricação. Muitas vezes, pessoal, nós vamos adequar os processos Fabris e nós precisamos de uma estrutura física adequada, porque muitas vezes o prédio não propicia essa possibilidade. E a fábrica de São José dos Pinhais é considerada uma fábrica 100% dentro dos padrões evolutivos de tecnologia, sendo possível hoje você fazer vários upgrades de tecnologia do Parque Fabril. No ano 2000, nós tivemos o lançamento da versão do Gol Turbo, 16 válvulas, o primeiro motor 1000 ou 1.0 Turbo do Brasil, que também foi incorporado pelo modelo Paraty. A partir desse ano, nós já acabamos tendo no processo Fabril novas tecnologias embarcadas, embarcadas, porque até então nós não tínhamos a utilização do turbo em linha de produção. Em 2003, a Volkswagen lança a tecnologia do motor bicombustível, ou seja, o primeiro motor flex, que permite o uso de etanol e gasolina, em qualquer proporção. Na época, o Gol bateu o recorde na FIA, na sua categoria End Race Internacional, com grandes três Gol Power, com motorização 1.6 flex, que rodaram sucessivamente 5 mil, 10 mil e 25 mil quilômetros, parando apenas para o abastecimento, troca de pilotos e troca de óleo. Neste mesmo ano, é lançado o modelo Fox, um projeto também 100% brasileiro, que foi exportado para a América Latina e Europa, tendo originado a construção da sua perua Space Fox. Em maio de 2012, uma Saveiro Cross se torna o carro número 20 milhões, produzidos pela marca no Brasil. Com uma produção diária de 3.500 unidades, a Volkswagen conta atualmente com três fábricas de automóveis, e comerciais leves, e uma exclusivamente para a produção de motores. A cada 25 segundos, sai um novo Volkswagen na linha de produção. Neste mesmo ano de 2012, o Fusca volta a ser adotado no Brasil para uma nova versão do Beetle, muito diferente do popular das primeiras décadas no Brasil. Agora, o modelo conta com um motor turbo 2.0 de alta tecnologia e alta performance. Então, ele deixou de ser o New Beetle e passou a ser o Fusca. Ok? Em 2014, é lançado o Up, o sucessor do Gol, com nova concepção, utilizando o motor 3 cilindros e turbo, além da injeção direta. A Saveiro também ganha a cabine estendida neste mesmo ano. Em 2016, o Jetta e o Golf, ambos com produtividade nacional, obtiveram uma excelente aceitação do mercado automotivo, devido às suas novas tecnologias oferecidas. O Jetta 2016 conta com um novo sistema de Infotainment com a Volkswagen App Connect, que permite o espelhamento de smartphone com as plataformas Mirrorlic, Android Auto e Apple CarPlay. Entrando na era da conectividade automotiva, em 2016, nós já conseguimos observar este avanço que tivemos nos veículos, além de motorização, agora conectividade. Conectividade é sinal de liberdade. Em 2017, o Polo foi o primeiro carro nacional com plataforma MQB, que ainda dará origem ao Virtus. o sedã com entre-eixos alongados e personalidade própria, marcando a nova concepção de veículos em uma plataforma versátil e dinâmica. Quando nós falamos plataforma MQB e os elétricos usam a MEB, nós estamos falando do novo conceito de produtividade, onde em uma plataforma nós conseguimos produzir mais de 70 modelos diferenciados. E isso não é uma exclusividade desta marca. Tá ok, pessoal? Todas as montadoras estão migrando para plataformas novas, novo conceito de automóvel, que propicia até a montagem em uma mesma plataforma de um veículo híbrido híbrido e o veículo só a combustão. E algumas em uma plataforma montam os três modelos diferentes. Ou a combustão tradicional, seja ele com qualquer tipo de combustível, como o diesel. E também pode utilizar esta plataforma para montar o híbrido e para montar o puramente elétrico. Então, é essas novas plataformas que são o marco da troca, transição de tecnologia. Ok? Em termos de produtividade, obviamente. T-Cross e Golf GTE lançados em 2019, o T-Cross foi o primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil. Um carro também 100% brasileiro. Chegou a revolucionar os padrões do segmento. ele vem com muito mais dinamismo e elegância tecnológica, com características de veículos produzidos sobre a nova plataforma MQB. Os motores TSI trazem a economia e a potência, além do prazer de dirigir um SUV Volkswagen, que só apenas a marca poderia proporcionar. Com tecnologia híbrida, plug-in, quando nós falamos plug-in, é aquele que põe na tomada, o carro elétrico que você põe na tomada, o Golf GTE combina o motor TSI com um elétrico de alto torque. De acordo com a situação, ele pode ter o máximo de cada um deles, individualmente ou combinados. Desta forma, é possível dirigir com eficiência, alta performance ao mesmo tempo. E agora, no ano de 2020, nós tivemos uma nova concepção. Em uma nova concepção desenvolvida no Brasil, o NIVUS é um veículo que se tornou o marco da transição de tecnologia e conectividade, sendo apresentado ao público em uma condição inédita e histórica. O fato ocorreu de maneira digital e interativa por intermédio de uma live, obtendo uma repercussão altamente positiva. Esse modelo é uma síntese das novas tecnologias e conceitos automotivos, demonstrando que o futuro já chegou. Além de estrear a nova logomarca da Volkswagen em sua carroceria. Com linhas diferenciadas e estilo inovador, o NIVUS irá trazer a nova central multimídia, a VW Play, com tela de 8 polegadas e interface totalmente desenvolvidas no Brasil, sendo fácil e intuitiva de usar. Além de permitir fazer compras online e outras possibilidades que a conectividade e a internet te oferece. Nós encerramos aqui essa edição da marca Volkswagen. Espero que vocês não percam os nossos próximos programas e fiquem aqui conectados com 100% motor, porque o futuro, o futuro é agora. Um forte abraço e muito sucesso a todos vocês!